O diretor do Departamento de Cultura de Coronel Vivida disse que o evento será realizado no Complexo Esportivo Barro Preto. É um festival local, acontecerá em agosto. O primeiro canta coronel, então vai ser nos dias 25, 26 e 27 de agosto. E ele é um evento só para os cantores do município. Ele não é a nível nacional. A gente faz muito tempo que estava parada essa questão aqui no município. Então a gente está retomando agora, mas assim a nível ainda municipal. Inscrições de forma online e ficam abertas até o dia 12 de agosto. Onde o candidato entra pela página no Facebook do município de Coronel Vivida. E aí lá você entra através de um link e ele já vai te direcionar para a parte da inscrição. Tem regulamento, a inscrição e ainda tem o número de WhatsApp, onde vai ter uma equipe que vai estar ajudando também nessa inscrição. De acordo com o Paulo, podem se inscrever a partir dos 6 anos de idade. 6 a 7 anos é a categoria infantil e aí vai até 12 anos. E de 13 a 16 a infanto juvenil. E aí depois vem as categorias adultas, que é a gospel, que é uma novidade que a gente está trazendo esse ano, a popular e a sertaneja. Haverá premiação para os vencedores. A gente vai estar premiando do primeiro ao quinto colocado de todas as categorias. Vai ter premiação em troféu e dinheiro.